Música 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 Licença Música Aí pessoal, ó Cemitério Municipal de Virgínia Já liguei o K2 K2 tá ligado Aí ó Tem pessoas trabalhando aqui Então não Vou respeitar também, não vou fazer muito barulho Cemitério muito branco Com muita, bastante Pintura branca, né, de cal Se o K2 Deve ter que estar alguma energia Eu mostro pra vocês Música Opa, deu um pico Deu outro pico Outro pico Olha aí Bem fraquinho, mas Deu bastante Pico De energia Olha, mas Aqueles tumos com gavetas Bem interessante Eu não vou filmar Tem a camiseta de um jogador De futebol Aqui a gente vai construir Outro túmulo ali Outra parte do cemitério Grande cemitério Não é pequeno Não é pequeno não Olha isso aqui com espelho Olha isso aqui dá pra ver lá dentro Gente Olha 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 que interessante Tá cheio de rosas ali dentro Bem diferente esse Olha Olha lá gente Cheio de rosas lá E o caixão Tá debaixo das rosas Olha Opa K2 Deu um pico Olha lá Olha gente Olha Vocês viram K2 Deu um pico Interessantíssimo Interessantíssimo Olha Olha lá gente Que coisa Foi eu que bati Tá Olha Esse aqui Afundando É um túmulo ali Que tava fedendo Olha Olha Tá uma imagem ali Olha Olha Imagem de Nossa Senhora Aqui está a torneira Da água Tem mais uns túmulos aqui Então pessoal Da prefeitura Que eu tô cortando Volta 10 Pra não mostrar eles Tá Aí pessoal Então Esse é o cemitério De Virgínia Bem pequenininho Já dei a volta inteira Completa nele Então pessoal Se inscreva no canal Deixa aquele like Pra gente Fortalecer E deixe seu comentário Com licença Sai de frente Fechar aqui o portão Até a próxima Até a próxima Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.